Olha, como é o negócio do... Não tem menino na sua sala? Tem sim, só tem nome. Quem é? E só tem... 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 Tem vinte meninas. Como é o nome das suas amiguinhas? Sim, aí a gente vai fazer uma festa e vai chamar todos os amiguinhos da escola, né? Mas só que a Gabriela e a Sofia tem uma Sofia e a neném. Só tem uma Sofia e a neném. E é da tua sala, a neném, né? Sim. E ela gosta de churrasco. Gosta de churrasco? Então, todo mundo gosta de carninha, né, filha? Não, só a Sofia e a Gabriela. E é, Guilherme. Eu ia contar as meninas. Mas só que eu não lembrei, não. De quê? Quantas tem lá? É.